O vestir velho Grinalda, pra mim, é um sonho, com certeza. De menininha, eu acho, né? Eu acho que ele não espera algo assim. Acho que ele espera algo diferente, assim. Acho que esse não, assim. Porque como eu sou uma mulher forte, então acho que ele espera um vestido que não seja tão delicado, tão princesa. Mas eu acho que o dia pede, né, que seja alguma coisa mais assim. Eu me sinto melhor assim. Na verdade, eu tô me realizando, né, vendo a minha irmã casar. Eu desejo, ela sabe que eu desejo tudo de melhor pra ela, na vida dela. Ela sabe o quanto eu quero ela bem, o quanto eu amo ela. Então eu desejo as melhores coisas da vida pra ela. E a gente espera também que venha um bebê, né? As sobrinhas também esperam um bebê. No casamento, depois a lua de mel. Ah, mas a gente já tá profetizando o bebê. Meu Deus do céu. Ai, Cristo. A Paula entrou na minha vida através de uma amiga nossa em comum. Um dia eu tava em casa, recebi uma mensagem, me convidando pra ir numa festa, era amiga dela. E eu falei, pô, tem que me apresentar umas amigas tuas aí. E ela falou, ah, tem que ir lá no meu Facebook, ver uma que tu goste. Acabei batendo o olho na Paula e já sabia que era ela. O sonho do velho da Grinalda é meu e o sonho da festa é dele. O meu sonho é esse, de me ver de noiva, aquela, né, entrando, a família ali. E o Rafa, como é o Rafa da bagunça, o negócio dele é a festa. Ele é um adulto em alma de criança, assim, ele, enfim, ele é muito verdadeiro. Então eu acho que é ele, assim, é uma mistura, assim, muito bonita. Eu gosto muito dessa mistura bonita dele. Estou de nervoso com essa chuva no mais, eu tô bem calma. Eu falaria pra ela andar em minha direção, com total confiança. Que eu tenho certeza que vai dar tudo certo, como deu até hoje. E que, sem dúvida, a gente vai ser muito feliz juntos. Hoje é só o início de uma nova vida. A partir de hoje, não seremos mais eu e você. Seremos nós. Nós como casal, nós dividindo a vida, com alegrias e dificuldades, porque elas vão vir. E nós como família. Você é exatamente perfeita pro que eu queria pra minha vida. Uma mulher incrível, forte, dedicada, organizada, cuidadosa. Não tão alta. Engraçada, amorosa. Planeja nossas viagens e ainda por cima faz a contabilidade da empresa. Tá de sacanagem, traz o Oscar. E mesmo quando você tá mal-humorada, eu amo. Porque torna o momento de te encher o saco mais legal ainda nessas condições. É isso. Te amo, preta bicuda. Mauro pinto, aí que eu caio vinho. Aí que eu sei que as consequências, as pessoas se tornam. É que vale a pena, vale a grama, vale o risco. Que é um anão pra quem já tá bonito. Oh, oh, oh. Onde que a saudade aperta? Quando o seu dedo aperta na palavra que me acerta, deixa a minha raiva cega. Cê sabe que eu sou incapaz, e a falta que faz. Aí que mora o perigo, aí que eu caio vinho. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo. É que vale a pena, vale a grama, vale o risco. Que é um anão pra quem já tá bonito. Aí que mora o perigo, aí que eu caio vinho. Aí que eu sei das consequências, mesmo assim morrindo. É que vale a pena, vale a grama, vale o risco. Que é um anão pra quem já tá bonito. Aí que bora o ferido, aí que eu caio vindo Aí que eu sei das consequências mesmo assim morrindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido É que vale a pena, vale a pena, vale o risco Que é um arranhão pra quem já tá perdido É que vale a pena, 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 vale